Gente, esse é o Ribeirão Grande, após a chuva de hoje, olha só, aqui foi mais de uma hora de chuva, olha onde a água está passando, olha só, mas ali em cima, olha o volume de água, semana passada ele estava baixinho, baixinho, e agora, vamos ver o volume de água, olha só, Há muito tempo em seguida eu não chegava com esse volume de água, olha só Ribeirão Grande, aqui na Manhã Gaba Após a chuva de hoje Nunca vi, olha o volume de água Vamos pegar mais a de fora E olha aqui, ele já passou um pouco Olha onde a água passou Aqui é areia A água passou aqui em cima Estou aqui atrás da árvore Vou tentar pegar a massa Olha aqui Aqui, olha Aqui, olha A água veio aqui, olha É, olha aqui A água passou aqui, olha A água passou por cima dessa pedra aqui, olha A marca aqui, olha Vendo o círculo que fez aqui, olha Uma hora de chuva Uma hora de chuva Olha o mato feitado lá, olha Onde a água passou Olha aqui, olha Foi uma tromba d'água violenta Nunca vi isso É muita água É muita água É muita água É muita água Hum A água Um